O Natal este ano promete ser muito melhor para a garotada da aldeia da criança É que a Universidade Federal Fluminense está realizando uma campanha para arrecadar produtos variados para a instituição Mayara Gastin conta pra gente na matéria a seguir O Natal já vem batendo as portas e os alunos da UF não se esqueceram daqueles que necessitam de solidariedade, principalmente nesta época do ano Os estudantes de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense resolveram ajudar no papel do bom velhinho e estão realizando uma campanha de Natal para arrecadar produtos que serão destinados a uma instituição de caridade Nós estamos arrecadando papel higiênico, brinquedo, livro, roupas para as crianças de uma ONG aqui da cidade Eles têm duas sedes aqui, tem Cantagalo e Conselheiro A ONG Aldeia da Criança Alegre A grande ideia surgiu em uma conversa durante a aula E segundo os alunos, a iniciativa está tomando uma proporção maior do que imaginavam Com poucos dias de campanha, diversos itens já foram arrecadados Natal é uma época que é especial, né? Tanto pra gente em casa, quanto pra quem está nessas instituições E pra eles acho que é mais importante ainda, porque eles são pessoas que precisam São pessoas que estão lá, às vezes tem a família que não tem tantas condições Então é legal que a gente que tem mais condições, a gente possa ajudar quem tem menos condições É a famosa solidariedade, né? Do povo brasileiro e a gente conta com o apoio de toda a população Para quem quiser participar da estação solidária e transformar não só o Natal, mas a vida de diversas crianças Basta realizar as doações até o dia 11 de dezembro, nos seguintes postos de arrecadação Aqui na UF, no Centro de Convivência, Zelma Gervásio Aqui embaixo, no Suspiro, no Shopping Friburgo A Clínica de Fonogeologia, lá em Olaria E hoje de manhã nós tivemos também a adesão da humanitária Parabéns pela iniciativa Lembrando que as doações podem ser feitas até o dia 11 de dezembro E hoje de manhã nós tivemos também a adesão da humanitária